Se for permitido... Fique triste. Quero-te no final. Viste? Se é tu mesmo, na mesma. Se for, será. E eu tenho que ser. Desejo-lhe muita força e penso mais nela do que propriamente em mim neste momento. Cuida dos bichinhos agora todos. Espero que haja uma prova que realmente ganhe. E agora vais-te focar e ainda melhor na espacial da final. É o que digo, já estou a dar o meu máximo. Agora vou ser eu, Cristo. Humanamente. Antes, Cristo, que ajudes. Ai... Outra parte? Não. Não. A experiência, para mim, já está mais que concluída. Agora vou ser capataz e vou levar a quem? Já é muito recio. Com tanto chumbo. Não é preciso estar sempre a mexer, mas de vez em quando... Vá, com mais uma vez. Aproveitem. Divirtam-se muito. Toma. Até já. Até já. Veja, Joquinhas. Vá, Melita. Curtam estes últimos dias. Boa sorte e vai comer lá para fora. Comida com condições. Vá, divirtam-se. Queres que vá contigo, Ritinho? Não, prefiro ir com ele. Me briga. Para mim era ironia ter que levar agora a ti com mim para me despedir do Ricardo, depois de tudo. Quer dizer, né? Posso dizer que foi para ela que ele se foi embora. E ainda leva-a comigo. Tchau. Papá vai-nos abandonar. O trigo não deixava. Diz que vai ali só comprar o cigarro, mas eu não acredito. Claro que vou continuar a conhecer a Rita lá fora. Temos muita coisa para experienciar. Tchau, Piquinho. Até logo. Opa. Queijão. Vamos ver-nos aqui. Muito bom. Vá, fica bem. Quero ir jantar fora com a Rita. Quero ir sair com a Rita. Quero fazer para nos apetecer. Vá, depois apanhas-me aquilo que está tudo. Fica bem. Força nisso aí para a reta final. A giornale com, cara. Uma boa coisa que você vai ter. Pensa a amação. Agora, para Conta a rola e worthitidão. Respira bem. Respira com a rapidez. kten BelgianFobr應該. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL